O canal Nordeste News abriu espaço para passar uma informação triste. É que o Brasil amanheceu de luto após a lamentável notícia do falecimento do empresário e apresentador Silvio Santos. O empresário e apresentador Silvio Santos faleceu aos 93 anos de idade no sábado 17 de agosto de 2024. A informação foi confirmada pelo SBT nas redes sociais. Mas, Silvio estava internado em um hospital particular desde o início do mês. O apresentador foi um dos maiores nomes, se não o maior, da televisão brasileira. Em especial, à frente do programa Silvio Santos, que comandava desde 1963 e do Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, que entrou no ar em 1981. Em 18 de julho de 2024, o comunicador foi internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, para se recuperar da gripe H1N1. Teve alta dois dias depois. Em 1 de agosto do mesmo ano, voltou a ser hospitalizado, de acordo com a assessoria da imprensa da emissora, para passar por exames de imagem. Silvio Santos nasceu com o nome de batismo Senor Abravanel, em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Silvio Santos deixa a viúva Iris Abravanel, com quem era casado desde 1978 e teve as filhas Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Também deixa as filhas Cíntia e Sílvia, do primeiro casamento com Cidinha, que faleceu em 1977. E Obrigado.